Muito bem, boa noite pra você ligado aqui no Brangalão Gonçalves, tá começando pra você mais um programa Notícias Urgente, hoje quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, véspera de feriado, olha no ar pra você a partir de agora, mais um programa e na edição de hoje a gente vai trazer as principais informações e notícias aqui da região de Bom Jesus do Itabapuana, Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado. Olha, você chegando em nossa live, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, compartilhe esta live, pois nós vamos hoje trazer informações bombásticas sobre Bom Jesus do Itabapuana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Guaçuí, Itaperuna e toda a região. Vai entrando na live, compartilhando, vai deixando também aí o seu nome, o seu bairro, pra você que está nos distritos de Bom Jesus do Itabapuana, deixa aí o distrito, o bairro que você mora e a gente vai mandando um alô, vai mandando um abraço pra você que está sempre acompanhando com a gente. Já está na nossa live a nossa amiga Adriana da Cruz, está no Mutum de Cima, ligada aqui no Branco do Itabapuana, Irene Milato, Giovana Moreira está chegando por aqui também, a galera está toda entrando no clima aí, a Janete Silva está ligada com a gente no Mutum de Baixo, Bom Jesus do Itabapuana, entre aí compartilhando. Claudilene Figueiredo, Fabiano Suíço, está todo mundo chegando por aqui, eu peço a todos e todas que compartilhem, hoje nós temos informações bombásticas, vai marcando aí todos os seus amigos, todas as suas amigas, compartilhe pra sua linha do tempo, compartilhe aí pro seu perfil do Facebook, pois iremos trazer importantes informações aqui, vamos desmentir fake news que foi propagada em alguns blogs sem credibilidade da região e também numa motossom aí que propagou fake news pela rua, causando terrorismo em toda a população de São José do Calçado, Bom Jesus do Norte e Apiacá. Pessoal, vai compartilhando, boa noite pra você Débora Correia, Tiago Andrade, boa noite, está ligado com a gente no centro aí de Bom Jesus, o Gerri Pedreiro está ligado com a gente na vala em São José do Calçado, a Eliane Aguiar, a nossa amiga Eliana, Jardim Valério, obrigado a você Eliana, Tiago Andrade está com a gente, José Geraldo, Arlete Farolf, Terezinha Sáculo Beiral, está todo mundo chegando, Fabiano Suíço, olha, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, vamos de notícia, vamos de informação, informação, olha, nós temos hoje aqui uma informação bombástica, daqui a pouco nós vamos trazer uma outra bomba, essa é só a primeira de muitas informações que vamos trazer pra vocês aqui hoje, nós vamos trazer aqui já de cara uma informação bombástica, boa noite, Carla Radaeli chegou na nossa live, a Terezinha Sáculo Beiral está na Itaperuna, é? Sirlene Costa, Roseni Etienne, Juliana Almeida, Bruna Assis, Claudinei Figueiredo, Bom Jardim acompanhando a gente aí de Estrita de Bom Jesus do Bapuana, o Marciano Marti está com a gente em Vitória, capital do Espírito Santo, é, Arlete Farolf está marcando todo mundo na nossa live, Shirley Silva, olha só pessoal, olha só as informações aqui, agentes de saúde de Bom Jesus do Norte, desmentem matéria de notícia que falavam que eles ganhavam 1 mil reais, 2 mil reais e provam que eles só ganham 1 mil reais, é, pessoal, foi formado aí num site sem credibilidade nenhuma, que não dá pra acreditar em nada, que é formado naquele site lá, que os servidores aqui, olha só a falsa informação, que os servidores de Bom Jesus do Norte tinham benefício aí de 2.153,19 reais, os servidores aí, os agentes de saúde e essa informação foi desmentida, é, tudo isso foi desmentido e eles provaram aqui com o contra-cheque que o valor que eles ganham é de 1.014 reais, e sabe quem que postou isso? Quem postou essa fake news? Olha aí, ali ó, tá ali pra vocês, eu não quero nem mencionar o nome, só estou mostrando quem é que postou essa fake news aí, compartilhe aí pras suas redes sociais, compartilhe pro seu Facebook, pois essa fake news aí tá desmontada, essa fake news aí, brava, que os servidores de Bom Jesus do Norte ganham 2.153 reais, está desmentida, nada disso procede, e aqui no contra-cheque dos servidores, que nós temos aqui a cópia do print deles, eles mandaram pra gente uma foto, tá aqui ó, 1.014 reais, esse é o salário que eles ganham, os servidores aí da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, ganham todo mês aí. Isso é só pra gente começar, hoje tem muitas informações aqui, nós vamos falar daqui a pouco de São José do Calçado, sobre o que você ainda não está sabendo sobre o Hospital Estadual São José do Calçado, a grande mentira propagada pelo prefeito José Carlos de Almeida, nós vamos desmascarar tudo que foi inventado por ele, aí nós vamos mostrar pra vocês a verdade. Boa noite, Alma Soares Cardoso, Arlete Farolfi, Natanael Alves, Graça Fungoli, tá ligada com a gente em Rio das Osas, na Celeste Souza, tá com a gente no bairro Léa Márcia, Maria Aparecida de Souza, Ana dos Reis, então vai compartilhando essa live, nós temos essas informações aí, já de início aqui do programa Notícias do Gente, desmentida, então toda farsa, toda mentira, sobre o salário dos servidores, foi propagada aí no site da cidade aí, que o salário dos servidores, agente de saúde de Bom Jesus do Norte, seria de 2.153 reais e 19 centavos, fake news! Os servidores estão provando aqui que eles só ganham 1.014 reais, e essas informações estão no site do Brogana Gonçalves, a verdade veio à tona, tudo que estava em coberta e escondido, agora eu fico pensando, em ano de política, pra que ir pra um site e postar essa informação que o servidor, o agente de saúde ganha 2.153 reais em Bom Jesus do Norte? Eles nunca ganharam isso, justo seria se eles realmente estivessem ganhando esse salário que tá aí de 2.153 reais, mas na grande verdade, não é nada disso aí que eles ganham, o salário deles é bem abaixo, é aqui ó, 1.014 reais, somente 1.014 reais, então tudo veio à tona, toda farsa que foi montada aí pra enganar os próprios servidores aí, porque eles estão pegando o contra-cheque deles, estão conferindo o saldo em suas contas bancárias, e estão vendo que não é nada disso. Então pra que esse site aqui, nós temos que mostrar esse site, eu não vou citar, nós vamos só mostrar, por que que esse site aqui, sem credibilidade nenhuma, né, mostrou essas informações falsas, colocando o Bom Jesus do Norte numa saia justa, os servidores, agentes de saúde aí, como se eles estivessem ganhando esse valor aí de 2.153 reais. Eu acho que quem tá ganhando esse valor é quem propaga essas fake news aí pra postar notícia falsa. Alessandro Raposo, boa noite pra você, boa noite Carlos Alberto. É, a galera tá chegando por aqui, Alessandra Oliveira, boa noite pra você aí. A Arlete tá marcando todo mundo na nossa live, a Sandra Bote tá com a gente no Pimeteu Marques. É, notícias urgente é só aqui mesmo, Jorge, é só aqui Jorge Luiz, o pau quebra e o pau quebra bonito. Márcia Queiroz chegou, boa noite pra você. Rosi Mera Santana, tá todo mundo sendo marcado, então tá aí, ó. Desmentida essa farsa, essas falsas informações propagadas por esse site aí, sem nenhuma credibilidade, do jeito que vocês estão vendo aí, o nome do site tá ali, vocês estão vendo aí, esse é o site que propaga as notícias falsas aí, inventando com os servidores aí, os agentes de saúde do Bonzo do Norte ganham esse salário. E eles são tão sem credibilidade que não pode se levar nada a sério que eles postam lá, que nem se retratar da veracidade eles fizeram, né. Os agentes de saúde aí do Bonzo do Norte entraram em contato com este blog sério, a gente tá preservando aqui o nome deles, e aqui, ó, eles só ganham 1.014 reais, é esse o valor que eles ganham. Por que que vocês não postam a verdade aí? Tanto de política, não adianta inventar mentira, que a gente vai vir aqui e vai desmentir, né. A verdade é bonita pra ser dita. Se eles ganhassem esses valores aqui, eles estariam felizes, os servidores aí, os agentes de saúde de Bonzo do Norte. Mas não é esse valor que eles ganham, o valor aqui, o valor real. 1.014 reais. Então você que inventou essa mentira, aí você tem a mais prudência, tem a mais decência e vergonha na sua cara aí, de não ficar botando mentira, aumentando o salário do servidor. E matéria falsa, paga. Isso é matéria paga. Porque uma pessoa que tem compromisso com a verdade, não vai pra um site postar fake news, mentira, dizer que o salário dos agentes de saúde é de dois mil e tantos reais, sendo que eles só ganham 1.014. A não ser se alguém tá segurando esse troco pra eles, né. Porque os salários que eles ganham tá aqui, ó. 1.014 é o que está no contra-cheque deles, é o que cai todo mês na conta deles do Baneste, ou em outros bancos que eles optaram por receber. Então a grande verdade tá aqui, toda essa faça que vocês postaram aí no site de vocês, sem nenhuma credibilidade, está sendo desmentida aqui, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade. Vocês não têm, vocês preferem inventar fake news pra poder ganhar audiência no site de vocês. É uma grande vergonha isso, é uma falta de respeito muito grande com os próximos, o próprio companheiro de imprensa, os próprios colegas. Você que chegou agora nessa live, a primeira grande faça que a gente tá desmantando aqui nesta noite, com acabando com a faça, é essa fake news que saiu nesse site aqui. Nós vamos mostrar mais uma vez, você chegou agora, esse site aqui, eu tenho nenhuma credibilidade. Ele postou notícia falsa, dizendo que os servidores de Bom Jesus do Norte, agentes de saúde, ganham 2.153 reais. Uma grande mentira, fake news, os contra-cheques desses servidores, agentes de saúde, ganham aí servidores lá de Bom Jesus do Norte, só 1.014 reais. O juro seria aquele valor, mas não é uma grande inverdade que foi postada nesse site aí, que a gente só está mostrando pra vocês. a gente não vai nem na moral de falar o nome desse site aqui, que a gente não tem moral nenhum. Olha, tá chegando por aqui também a Vânia Moura lá de Apiacá, Rosimere Santana, boa noite pra você, Vander Silva, seja muito bem-vinda, Marli Gomes, Vânia Moura, Ira Silva, Angélica Maria, boa noite pra você, boa noite, Alessandro Oliveira, tá todo mundo chegando aqui na nossa live, alô você, Jane Costa, seja muito bem-vinda, sempre com a gente, Maria José Leal, lá do São Sebastião, Bom Jesus do Norte, Rodrigues Guerreiro, chegou na nossa live, pessoal, e de bomba, em cima de bomba, a gente já vai mostrar outra, hoje nós estamos aqui, desmontando essas farsas, que estão montando na rede social, é ano de eleição, é ano de política, e isso vai acontecer daqui pra frente, praticamente todo santo dia, e toda vez que acontecer, a gente vai entrar ao vivo aqui, e vai desmentir, uma outra bomba que eu tenho pra você, eu vou pedir você, São José do Calçado, eu quero que você aí, marque as pessoas de São José do Calçado, marque, você conhece pessoas de qualquer bairro de São José do Calçado, da entrada da cidade, até no último distrito lá, São Benedito, São Palmital, Airituba, toda a região de São José do Calçado, marque lá, o Divino de São Lourenço, que é o Jacar, o Centro, Divinéia, Terra Roxa, Serra Pelada, marque todo mundo aí, de São José do Calçado, pô, nós temos uma revelação bombástica, eu peço você, mencione, você tem amigo de São José do Calçado, você tem amigo, então mencione aqui, que nós vamos trazer agora, uma bombástica revelação, sobre São José do Calçado, uma farsa que foi montada, pelo prefeito da cidade lá, e a gente vai desmentir, tudo que é agora, então você que é de São José do Calçado, você que não é, marque aí os seus amigos, São José do Calçado, mencione eles aqui no Facebook, compartilhe aí esse vídeo, para alcançar mais pessoas, porque agora a casa caiu, a máscara foi embora, só vai ficar a máscara da pandemia, da Covid, porque a máscara que estava tudo aí, mascarando informação, para colocar a população em pânico, foi por água abaixo, vocês vão ver aqui a verdade, porque a gente tem compromisso com a verdade, esses pessoal aí, não tem né, então nós vamos desmentir, tudo aqui agora, você que é de São José do Calçado, você vai ficar horrorizado, com o que você vai ver aqui agora, olha, desmentindo o prefeito, olha só, olha só o título da notícia, olha só o título da notícia, desmentindo o prefeito, o governador do Espírito Santo, envia equipamentos, para montar leitos de UTI, em São José do Calçado, então você já está vendo aqui, que o prefeito disse, que não teria mais leitos de UTI, em São José do Calçado, uma grande mentira, que já está sendo desmentida, que agora, é, a mentira, tem perna curta, nada fica escondido, uma hora a verdade, ventona, e já está vindo aqui agora, olha o governo do Estado, que o Santos, vocês estão vendo aí, olha, foi enviado todo esse material, aqui para montar o TI Covid, aí que na vaca, vai para o brecha, seu prefeito, olha aqui, chegou tudo isso hoje, e nós vamos entrar nas informações, vocês estão vendo, vai montar muito leitos de UTI, lá no Hospital Estadual São José do Calçado, é, UTI geral, UTI Covid, para aliviar aí, essa pandemia, né, o Hospital de Bom Jesus, só está com uma vaca disponível, para internação, então vocês estão vendo aqui, que o Hospital Estadual São José do Calçado, chegou esses, tudo esse equipamento, tudo hoje à tarde lá, e já vai estar sendo montado, essas UTI Covid, e UTI geral, respirador pulmonar, tudo na caixa, tudo em loja, tudo embalado, tudo novinho, em folha, nada usado, tudo novo, para ser usado aí, se porventura, vier ser necessário aí, ser usado por alguém, que entre nessa situação, de caso confirmado de Covid, e precise de internamento, não tem Covid, mas isso daqui, essa internação, se precisar, né, de internação, mas isso daqui é de menos, isso aqui ainda é de menos, porque agora vocês vão saber, da verdadeira verdade, né, a verdade mesmo, a verdade mais pura e limpa, que muitas pessoas, tem medo dela, como é de conhecimento, de toda a população, do ABC Capixaba, eu digo isso, porque, na segunda-feira, dia 7 de junho de 2020, o prefeito da cidade, de São José do Calçado, José Carlos de Almeida, o que que esse prefeito fez? Ele colocou uma motossom na rua, no início da manhã, em torno de 8, ou 9 horas da manhã, ele colocou uma motossom na rua, e essa motossom trazia uma mensagem, dizendo que a UTI geral, do Hospital Estadual, São José do Calçado, iria fechar, essa moto começou rodando, em São José do Calçado, não só a moto, como também um carro de som, começou rodando, em São José do Calçado, isso na segunda-feira, dia 7 de junho, rodou todas as ruas, bairros de distrito São José do Calçado, foi em Bom Jesus do Norte, rodou na região central, e em diversos bairros de Bom Jesus do Norte, e também em Apiacar, certo? Então o que que acontece, pessoal? Essa moto rodava, com uma mensagem, que a UTI geral, do Hospital Estadual, São José do Calçado, iria fechar, e que os pacientes, que lá estavam internados, seriam transferidos, para outro hospital, isso foi uma motossom, contratada, pela Prefeitura Municipal, de São José do Calçado, através do Prefeito José Carlos de Almeida, aonde o Prefeito, colocou uma mensagem, que essa moto, estaria rodando, porém, essa moto, que estaria rodando, essa moto, que estaria rodando, estaria, com uma falsa informação, é, com uma falsa informação, dizendo, para todos e toda, a população de São José do Calçado, e região, que o hospital, iria fechar a UTI geral, porém, acesa, Secretaria Estadual, de Saúde, do Espírito Santo, desmente, tudo isso, nada disso, vai acontecer, o Hospital Estadual, São José do Calçado, vai manter, todos os leitos, de UTI, geral, funcionando, não vai fechar, a UTI geral, e nós temos, aqui, no blog, Galão Gonçalves, para vocês, todas essas informações, que como é de conhecimento, de toda a população, São José do Calçado, e região, na manhã, da última segunda-feira, dia 8 de julho, de 2020, o prefeito municipal, São José do Calçado, José Carlos de Almeida, colocou a moto, para propagar, uma falsa informação, nas ruas, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, e a PAK, onde era informado, que o Hospital Estadual, São José do Calçado, estaria exociando, a UTI geral, que seria, transformada, em 100% UTI Covid, uma grande mentira, nada disso aconteceu, e nada disso, vai acontecer, e na continuidade, olha, a falsa informação, terrorista, porque isso foi uma coisa, de terror, foi um filme, de terror, estamos aí, numa pandemia, de Covid-19, as pessoas, de várias cidades, do estado, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, em todo o Brasil, os hospitais, entrando em colapso, na saúde, e uma motossom, rodar uma fake news, na rua, que os hospitais, iriam fechar, uma fake news, de maneira irresponsável, porque primeiro, que a UTI, do Hospital Geral, São José do Calçado, em momento algum, fechou, e nem irá fechar, e a CESA, Secretaria Estadual de Saúde, o que é a CESA? A CESA, é a Secretaria Estadual de Saúde, do governo, do Estado de São José do Santo, em todos os estados, e federação do Brasil, existe a CESA, porém, a CESA, do Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Saúde, desmentiu o prefeito, José Carlos de Almeida, a CESA desmentiu o prefeito, o que que a CESA disse? A CESA disse, com todas as letras, em um boletim oficial, que, o Hospital Estadual, São José do Calçado, não vai fechar, a UTI geral, é mentira, do prefeito, José Carlos de Almeida, foi o que a CESA disse, em sua nota oficial, a CESA disse ainda, que o hospital, está ampliando, a sua UTI geral, essa é a verdade, das informações, o Hospital Estadual, São José do Calçado, está ampliando, a sua UTI geral, que agora, vai ter, 10 vagas, disponíveis, para internar, a população, na UTI geral, a UTI geral, para pessoas que infartam, para pessoas que tem problema de coração, pessoas com problema de respiração pulmonar, enfim, essa é a UTI geral, a UTI geral, para pessoas que precisam, de passar por uma cirurgia, cesáreas, e outras situações, que internam na UTI geral, agora, não vai ser fechada, tudo mentira, do prefeito, o prefeito colocou isso, para inventar, que ele está do lado, da população, de São José do Calçado, como se ele estivesse contra, o fechamento da UTI geral, quando na verdade, a UTI geral, não vai ser fechada, e mais, ele disse isso, e disse, que estaria fazendo, uma reunião em seu gabinete, que receberia uma pessoa lá, que essa pessoa, iria brigar, para manter essa UTI geral, aberta, mentira, porque a UTI geral, em momento algum, seria fechada, em momento algum, a UTI geral, do Hospital Estadual, São José do Calçado, estava despensando paciente, para outro hospital, mandando para outra cidade, uma grande mentira, uma covardia, feita com a população, de São José do Calçado, e com toda a região, que ficou muito apreensiva, a pessoa já está, nessa síndrome, do pânico, na síndrome do medo, dentro de casa, preso, sem poder, para lugar nenhum, liga a televisão, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e um monte de pessoas, morrendo, e morreu, não sei quantas, nas últimas 24 horas, e é isso e aquilo, então, esse prefeito, de maneira irresponsável, colocou todo mundo, em pânico, mas não é igual, aquele filme, que tem lá, aquele seriado, todo mundo em pânico não, em pânico, em saber que a UTI geral, do hospital estadual, São José do Calçado, iria fechar, a população, ficou descontrolada, ficou nervosa, ontem a grávida, que estava aqui, manifestando, nos comentários da live, estava em desespero, porque, ela ouviu a mentira, do prefeito, que botou essa moto, som de maneira irresponsável, tudo aquilo, que foi dito, na moto som, é mentira, e a CESA, secretaria estadual, de saúde, desmentiu, o que que de verdade, vai acontecer, no hospital estadual, São José do Calçado, vai acontecer, que, lá no hospital estadual, São José do Calçado, vai ter ampliação, a UTI geral, do hospital, vai continuar funcionando, e vai ter 10 leitos, para internar a população, e chegou, aí, o material, para montar, a UTI COVID, que também, vai ser 10 leitos, então, está aqui, pessoal, a verdade, está aqui, tudo, o prefeito, de São José do Calçado, falou, ele mentiu, enganou vocês, com aquela moto som, a verdade, está aqui, a UTI geral, vai continuar funcionando, e chegou aqui, também, respirador pulmonar, insumos hospitalares, cadeira de roda, cama, chegou leite, chegou tudo, para montar, a UTI COVID, ou seja, toda a farsa, toda a mentira, propagada, nessa moto som, que rodou as ruas de São José do Calçado, de Bom Jesus do Norte, e de Apiacá, dizendo que a UTI geral, iria fechar, é uma mentira, do prefeito José Carlos de Almeida, ele colocou essa moto, para colocar terrorismo, na população, eu ouvi o áudio, dessa moto, ainda no final, ele falava assim, na mensagem dele, a população de São José do Calçado, tem que lutar, lutar por quê? Quer que o povo, sair de casa, para a rua, fazer aglomeração, fazer manifestação, em praça pública, em plena pandemia, e outra coisa, uma mentira, que estava dizendo ali, em momento algum, a CESA, a Secretaria Estadual de Saúde, disse, em algum tipo de comunicado oficial, através do governo do Estado do Espírito Santo, que a Secretaria, estaria fechando, a UTI geral, do Hospital São José do Calçado, para transformar o hospital, em 100% em UTI Covid, fake news prefeito, fake news, você mentiu, fake news, você enganou o povo, em momento algum, a UTI geral, iria ser fechada, e estaria esvaziando o hospital, uma grande mentira, um mau caretismo, muito grande, em faltar com a verdade, para a população de São José do Calçado, colocando preocupação, no povo de Apiacá, de Bonzo do Norte, de São José do Calçado, de todos os distritos, você tirou o sono, e a paz, dessas pessoas, que ficaram acreditando, que de fato, isso iria acontecer, está aqui provado, que você mentiu, a UTI geral, vai ser ampliada, agora vai ter, 10 vagas, disponíveis, para internação, na UTI geral, do hospital estadual, São José do Calçado, 10 vagas, disponíveis, para internação, na UTI geral, e 10 vagas, disponíveis, na UTI Covid, o governo do Espírito Santo, ele é muito mais humano, do que você, que mentiu, isso aí para o povo, e são duas UTI, povão, são duas UTI, não vai misturar, pacientes com Covid, com pacientes, que não estão com Covid, então, por isso, vai ser duas UTI, uma UTI, 10 vagas, só para internar, quem estiver com Covid, só quem estiver com coronavírus, então, vai ser duas UTI, de um lado, vai internar, quem estiver com coronavírus, e de um outro lado, vai internar, quem não estiver com Covid, vai ser tudo separado, 20 leitos no total, agora, eu não entendo, porque que esse prefeito, mentiu, para fazer politicagem, suja, barata e rasteira, e mentirosa, com falsas informações, colocando essa moto, para rodar, e no outro dia, para acabar de sacramentar, para assinar a sentença, ele acreditou, na sua própria mentira, e disse, população, eu estou contra fechar a UTI geral, do hospital de calçado, eu vou receber uma pessoa aqui, eu estou contra, já me manifesto, eu estou contra, mentiroso, em momento algum, a UTI geral seria fechada, para que que você fez isso, enganar a população, colocando esse terrorismo, na mente dessas pessoas, com falsas informações, ter mais respeito, pelo povo, que te elegeu, para te representar, colocou você na prefeitura, como representante do povo, colocou você, para fazer as coisas direitas, para falar informações sérias, e verdadeiras, não para inventar mentiras, não para enganar as pessoas, com essa motossom, que rodou, essa fake news, de baixo a cima, durante a segunda-feira, o áudio que saiu, nos grupos de WhatsApp, deixando todo mundo em pânico, repito, tudo que foi dito, naquela motossom, naquele carro, que estava anunciando, que o hospital de calçado, vai fechar a UTI geral, é fake news, terrorismo do prefeito, histeria, isso é histeria, seu José Carlos do Almeida, o que você fez, é uma covardia muito grande, o que você fez, com a população, vai cuidar do seu CAPES, lá, o CAPES municipal, de São José do Calçado, que você fechou, em plena pandemia de vírus, em plena pandemia, de coronavírus, o prefeito, São José do Calçado, fechou o CAPES da cidade, a população de lá, que frequenta, os pacientes, que frequentam o CAPES, não tem mais para onde ir, vai tomar conta do CAPES, deixa o hospital, o hospital, é estadual, é hospital estadual, deixa o governador do estado, tomar conta do hospital, ele está administrando muito bem, inclusive enviou aí, 10 leitos de UTI COVID, e 10 leitos, para colocar aí, para ampliar a UTI geral, por que que você não presta conta, para a população, daquilo que você está fazendo, com os 2 milhões de reais, que entrou na conta, da prefeitura municipal, de São José do Calçado, para fazer ações, de combate ao coronavírus, por que que você não presta conta, para essa população, sobre esse recurso, que entrou aí, é, eu não estou vendo, São José do Calçado, podem aqui, eu desafio qualquer um, aqui nesta live, me desmentir, se em São José do Calçado, está tendo distribuição, de álcool em gel, está tendo isso aí pessoal, distribuição de álcool em gel, em São José do Calçado, não, está tendo distribuição, de máscara cirúrgica, em São José do Calçado, não, não está tendo, e a barreira sanitária, quem quiser entrar em São José do Calçado, agora com o vírus, vai entrar, porque só funciona de dia, é, só funciona de dia, o coronavírus, só ataca de dia, São José Carlos, a barreira fiscal sul, só funciona de dia, porque o coronavírus, só ataca as pessoas de dia, de noite, talvez, ele canse de perturbar de dia, e vai dormir, né, uma grande falta de respeito, muito grande, então, você deixa o hospital, para o governo do estado, não é o hospital municipal, para você fazer palante eleitoral, para internar lá, indicar pessoas, para internar, para fazer politicagem, até com o vírus, vocês fazem política, tenha mais respeito, e mais amor ao próximo, pare de propagar mentiras, que o UTI geral vai fechar, chegou equipamento aqui hoje, olha só, vocês que não viram, olha aqui, para ampliar o UTI geral, do hospital São José do Calçado, para ampliar, e para fazer 10 leitos, de UTI Covid, vocês podem compartilhar, o que eu estou falando aqui, está aqui, está aqui as fotos, todo esse material, chegou hoje, aqui, respirador pulmonar, tudo embalado, todos os insumos, que precisa, cama, leite, chegou tudo, chegou colchão, chegou tudo, para poder montar, uma nova estrutura, e por isso, eu estou dizendo aqui, claramente, quem tiver com Covid, vai ficar de um lado, quem tiver sem Covid, vai ficar do outro, são duas UTIs diferentes, está uma coisa, muito boa, para São José do Calçado, e para atender o ABC Capixaba, Piacá, Bom Jesus do Norte, em vista, que Cachoeiro do Tapemirim, está lotado, está lotado, lá em Cachoeiro, o São Vicente de Paulo, só tem uma vaga disponível, para internação, então, isso vai ser muito bom, agora, estamos aqui, repudiando, essa fake news, que foi colocada, nessa moto, o som que rodou aí, enganando a população, de São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, e a Piacá, com terrorismo, com pura histeria, que a UTI Covid, né, que a UTI, perdão, que a UTI geral, iria fechar, em momento algum, isso vai acontecer, em momento algum, a UTI geral, do Hospital Estadual, São José do Calçado, vai fechar, vai fechar como? Chegou mais material, para montar mais estrutura, como que vai fechar, seu prefeito, explica isso, isso aqui, te desmente, isso desmente, joga a sua credibilidade, no lixo, te rebaixa, você mesmo, se rebaixa, com mentiras, não tinha necessidade, de colocar aquela moto, para poder rodar na rua, falando que a UTI geral, iria fechar, qual foi seu intuito, tenha mais respeito, pela população, população já está sofrendo, com tanto terrorismo, que tem, nos canais de televisão, que só falam em morte, que parece um canal, nota de falecimento, que toda hora, é uma morte, é toda hora, que não sei quem, estava internando, que a criança morreu, que não sei quem morreu, que não tem mais água, no cemitério, com o hospital, poxa, você está vendo, tudo isso acontecer, ainda inventa mentira, que não tem vaga na UTI, então isso é covardia, isso é uma covardia, isso é uma covardia, está chegando mais pessoas, aqui na nossa live, Mônica Teixeira, boa noite para você, Cosimera Santana, Alessandra, é, está todo mundo chegando, Josiane Gama, Nilcinha, Arlete, chegou marcando todo mundo aqui, a Jaqueline, o Batista Proverte, compartilhando por boca, no Trambone 2, o Souza Santo, parabenizando o blog, do Alain Gonçalves, por trazer essa verdade aí, né, e tem outra, eu não sou pré-candidato a vereador, e nem pretendo ser, prefiro o meu blog, trazer essas informações sérias, do que entrar em partido político, para inventar mentiras, para enganar a população, é isso aí, essa é a verdade, obrigado aí, Souza Santos, pelo apoio, né, a Angélica Souza, chegando por aqui, é muito feio mesmo, Josiane, que esse prefeito fez aí, né, Lúcia Thomas, Lena Lima, está todo mundo chegando aqui, é praudindo mesmo, que aqui a gente está trazendo a verdade à tona, a Tânia Valadares chegou, prefeita, primeira-dama, estão com convite, pois é, né, até eles, né, foram infectados, é lamentável, né, a gente não torce por ninguém pegar isso aí, mas agora o pior é colocar terrorismo na população, né, Tânia, a gente torce para ninguém pegar isso aí, que pegou seja curado, né, então que Deus cure todas essas pessoas aí, que estão pegando, né, a moto rodou, como todo mundo viu, a moto rodou na rua lá, falando que, rodou no WhatsApp também, rodou tudo, né, então peço licença aí, pra gente continuar aqui com as informações, Jailson, boa noite, Silvia, Rui, Rose, também está chegando por aqui, o Jerônimo, a Mariana, pois é, a verdade vem à tona, pessoal, hoje nós falamos que é desmontar toda essa farsa, e está sendo desmontada aí o João, pois é, o João Batista falando aqui, eu jamais acreditarei, que o governador é humano, tudo menos isso, em que acreditar governador humano, me ajuda aí, ele foi humano de mandar esse sumo pra UTI, Covid, isso daí ele foi humano, desumano seria sem deixar o povo morrer, e sem montar o hospital pra receber as pessoas, então, cada lado, cada lado, quem quer fazer política, que faça política, mas que faça política falando a verdade, não sou contra ninguém, não sou de partido nenhum, então, fale a verdade, obrigado a você, Helena Lilma, está chegando também a Ângela Maria, olha só que o Batista falando sobre Guaçuí, vizinho a São José do Calçado, Guaçuí tem três UTI, um destinado a com 10 leitos, para tratamento do Covid-19, pois é, são as informações aí do nosso amigo Batista, lá de Guaçuí, o João Batista, dando parabéns aí, o nosso amigo Batista Provet, a Lena Lima aí, a verdade veio à tona, trouxemos tudo aqui, então, está aí, a verdade veio à tona, Elza está chegando com a gente, lá de Mimoso do Sul, a Silvia Dias, então, está aí essas informações aí, que a Tânia está trazendo pra gente, sobre a situação aí do prefeito, que está com Covid, é aquilo que a gente está falando, o exemplo vem de quem está de frente, mas se contaminou com o vírus, a gente deseja aí uma boa melhora, uma boa recuperação, jamais a gente deseja, diversidades é uma coisa, agora, desejar o mal para o próximo é outra, deixa eu ver aqui, Mariana está chegando por aqui também, Fábio Aborges, Laninha, Nel, está todo mundo por aqui, o Jona da Silva, Roseni Garcia, Peçanha, Natanael está chegando com a gente aqui, o Aldeni, está todo mundo aqui na área, estamos juntos, é o Miguel Faria, Roseni também aí, é, pois é, muita covardia que foi feita aí, a Carla Radayé está falando aqui, e quem mora em Bom Jesus, Itabapuana, e precisar da UTI Covid, vai para onde? Pois é, UTI Covid, Bom Jesus, só com uma vaga, a gente está sempre trazendo essas informações aí, e pessoal, falando ainda de Bom Jesus, nós vamos trazer aqui agora, a situação de Bom Jesus Itabapuana, para a gente, colocar o povo a par de tudo que está acontecendo aí, a situação de Bom Jesus Itabapuana, que está investigando, duas mortes por suspeita de Covid-19, pessoal, segue aí compartilhando, que agora a gente vai trazer as informações de Bom Jesus Itabapuana, nós já desmentimos tudo sobre São José do Talsado, nós temos aqui agora, informações de Bom Jesus Itabapuana, atenção população de Bom Jesus Itabapuana, olha só, olha só, nós temos aqui nesse momento, olha, com 70 casos confirmados, Bom Jesus Itabapuana, investiga duas mortes de Covid-19, olha só as informações, 70 casos confirmados de Covid-19 em Bom Jesus, e agora duas mortes sendo investigadas, a gente vai ver essas informações aqui, olha, o painel Covid atualizado aí, neste 10 de junho de 2020, nós temos nesse exato momento aí, 70 casos confirmados, do novo coronavírus em Bom Jesus Itabapuana, 11 pessoas monitoradas, nós temos aqui 55 pessoas que já foram curadas da Covid-19, e nós temos também dois óbitos em investigação, e isso em Bom Jesus Itabapuana, então subiu aí de 67 casos confirmados de Covid-19, em Bom Jesus Itabapuana para 70 casos confirmados, e agora nós temos dois óbitos em investigação, pelas informações que obtivemos aí, sobre esses óbitos, são duas pessoas que vieram a óbito, seria um casal, as informações iniciais, seria um casal que faleceram no último domingo, não temos a ordem dessas mortes, de quem veio a óbito primeiro, e não podemos de maneira alguma, divulgar o nome desse casal, morador aí, de Bom Jesus Itabapuana, eles moram em Bom Jesus Itabapuana, mas as informações é que, Bom Jesus Itabapuana, tem duas mortes suspeitas de Covid-19, duas pessoas vieram a óbito, com suspeita de coronavírus em Bom Jesus Itabapuana, vocês estão vendo aqui, dentro do painel Covid atualizado hoje, dia 10 de junho de 2020, e nós já temos duas mortes que já foram confirmadas, essas duas mortes aqui, aconteceram há mais de um mês atrás, a primeira já tem até dois meses que aconteceu, e essa outra há um mês atrás, é que foi de uma idosa, então, Bom Jesus Itabapuana, nós temos aí com essas informações, dois óbitos suspeitos de Covid-19, duas pessoas que faleceram com a suspeita, e nós abaixo aqui, nós temos os bairros, atenção você de Carabuçu, atenção você de Carabuçu, hoje confirmou o primeiro caso de Covid-19, no distrito de Carabuçu, aumentou também aí, mais um caso confirmado lá no bairro Pimentel Marques, nós vamos com as informações aqui, olha, painel Covid atualizado 10 de junho de 2020, nós agora já estamos nos bairros e distritos, de Bom Jesus Itabapuana, você vê que ali em Barra do Pirapitinga, mantém caso confirmado, Bom Jardim tem um caso, Careiros tem um caso, Carabuçu confirmou o primeiro caso hoje, é distrito de Carabuçu, quarto distrito de Bom Jesus Itabapuana, confirma o primeiro caso positivo, para o novo coronavírus, o Covid-19 lá em Carabuçu, e essas informações estão no painel Covid atualizado hoje, dia 10 de junho de 2020, a população de Carabuçu ficou muito preocupada, com essa notícia, olha, nós temos aqui o distrito de Mutum de Cima, que também tem um caso confirmado, do novo coronavírus, nós temos aqui Pirapitinga, que não confirmou o caso, Rosal um caso, Serrinho um caso, Usina Santa Isabel, três casos confirmados de Covid-19 na Usina Santa Isabel, três casos confirmados, e nós temos aqui Usina Santa Maria, com um caso confirmado, então Usina Santa Isabel, o distrito que mais confirmou o caso, do novo coronavírus, e as informações que obtivemos hoje, também é o distrito aí, que aumentou e muito, o número de casos suspeitos, porém, essas informações não estão sendo divulgadas, pela Prefeitura, que não divulga casos suspeitos, de Covid-19 em Bom Jesus, Tabatoano. Você vê que agora nos bairros, Asa Branca continua sem confirmar caso, Bela Vista também não confirma caso, o centro de Bom Jesus tem 14 casos confirmados, o Jardim Valéria tem 7 casos confirmados, nós temos aqui as informações ali do José Lima, que tem dois casos confirmados, o bairro Lea Márcia, 13 casos confirmados no bairro Lea Márcia, nenhum caso confirmado no Monte Calvário, e também nós temos o bairro novo, com um caso confirmado, Oscar Campos, três casos confirmados, Parque das Águas não confirma caso, Parque do Trevo, dois casos confirmados, Pimentão Marques, Aristides Figueiredo, nós temos 11 casos confirmados, Elubar e Santa Rosa, três casos confirmados, Elucana Terezinha, na Volta da Areia, quatro casos confirmados. Pessoal, e vocês vendo aqui essas informações, de Bom Jesus Tabatoana, não para por aí não, a gente vai agora ver o que o painel Covid, olha os leitos disponíveis, para internação na UTI Covid, deixa eu ver o que está chegando aqui na nossa live, Célia Guimarães, boa noite para você, Lena Lima, boa noite, o Natanael está chegando por aqui, Estela Lembranças, boa noite, a Regina Silva, Regina, Regina, dando parabéns ao Broga Léo Gonçalves, obrigado a Regina, hoje toda a verdade vai atuando, toda a farsa que está descondida hoje, o povo já está sabendo da verdade, já não tem mais para onde esconder, Lena Lima, boa noite para você, Lena Lima, Fábio Silva Sobral, boa noite para você, Isabel Ribeiro, Graúcia Rosane, Cida Gonçalves, Ana Paula Oliveira, está chegando por aqui também, já está curado sim, Adriano, do Mutum, há bastante tempo está curado aí, mas enfim, hoje o quarto distrito de Carabuçu, Bom Jesus Tabapuano, um caso confirmado do Covid-19, lá naquele distrito, e a população está bastante preocupada, e nós vamos aqui, olha, painel Covid, agora chegamos aqui nos leitos disponíveis para internação, no Hospital São Vicente de Paulo, Bom Jesus Tabapuano, nós temos 22 vagas disponíveis para internação, na UTI Covid, porém só tem uma vaga disponível para internação, essa é a grande verdade, você vê aqui o painel Covid atualizado, você também vê aqui que na enfermaria tem 40 leitos disponíveis para internação, na enfermaria da Covid, onde muitos casos estão lá com suspeito, até mesmo confirmados, e nós temos 29 vagas disponíveis, porque tem 11 pessoas internadas na enfermaria do Hospital São Vicente de Paulo, então nós temos aqui as informações, lá em cima, no início do painel Covid, aqui, onde fala dos casos confirmados, nós temos dois óbitos em investigação, segundo as informações, seria um casal de Bom Jesus do Itabapuano, que veio a óbito no Hospital São Vicente de Paulo, o óbito ocorreu no último domingo, e agora, hoje, a Prefeitura foi notificada pelo hospital, ou seja, olha quantos dias também com o hospital, né, hoje é quarta-feira, dia 10, ó, 10 quarta, né, ontem, terça-feira, dia 9, segunda-feira, dia 8, a morte ocorreu no domingo, dia 7 de junho de 2020, só hoje, que o hospital notificou a Prefeitura, eu não sei porque, ele esperou três dias, 72 horas, para informar a Secretaria Municipal de Saúde, que duas pessoas morreram com suspeita de Covid-19, no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapuano, três dias, pessoal, essas duas mortes que estão sendo investigadas aqui hoje, que entrou hoje, dia 10 de junho de 2020, no painel da Covid, elas aconteceram no domingo, essas mortes aconteceram no domingo, só hoje, quarta-feira, que o hospital foi informar para a Prefeitura, e não sei se foi porque, fizemos a cobrança ontem, Adriano está aqui, Arlete está aqui, e outras pessoas do grupo do Zaponger, ontem, fizemos a cobrança no grupo do Zaponger, e depois que a cobrança foi feita lá, hoje a Prefeitura já atualizou, não sei se foi aquela cobrança, ou se não tivesse sido feita a cobrança, por essas mortes, que a gente já sabia desde domingo, se elas entrariam hoje no boletim da Covid, desta quarta-feira, dia 10. Então, pessoal, nós temos mais pessoas chegando aqui, olha, o Fábio Machado está com a gente, o Josimar Botelho, está todo mundo aqui, pessoal, vai compartilhando aí, pode falar o seu bairro, distrito, ou para você que está fora de município, que a gente manda um abraço para você, Rosane Tinoco, João Vitor, ele está em Cabo Frio, ligado no Brogão Gonçalves, obrigado a você, Liana Lima mora no distrito de Usina Santa Isabel, ela estava muito preocupada, agora está com as informações, perfeitamente, Liana Lima, estamos aqui para informar, já vamos falar de APAC, APAC confirmou o caso hoje, está complicado, está começando a subir muito casos, em toda a região, olha, então está aí, Bom Jesus está batuando, 70 casos confirmados do novo coronavírus, hoje a bomba já estourou aqui no Brogão Gonçalves, já desmontamos toda a farsa, sobre o Hospital Estadual São José do Calçado, tudo aquilo que foi inventado pelo prefeito, já foi desmentido, e o povo já está sabendo da verdade, aí chegou muitos leitos, chegou muitos insumos aí, para montar 10 leitos de UTI Covid, e 10 leitos também da UTI geral, para poder internar a população, que porventura precisar de internação naquele hospital, desmentindo também toda a farsa aí, dos servidores da Prefeitura de Gonçalves do Norte, um site sem credibilidade, postou aí que o salário dos agentes de saúde, é de 2 mil reais, quando na grande verdade, é de apenas 1 mil e 14 reais, fake news desmentido aqui neste Brogão, trazendo a verdade para o povo, que nós temos compromisso com a verdade, e seguindo aqui com as informações, agora vamos agora para os casos de Covid, já falamos de bons do Bapuona, que tem 70 casos confirmados, 2 mortes em investigação, vamos para a Piacá, no extremo sul, Capixaba, olha só, tem casos confirmados em a Piacá, 5 casos confirmados, em menos de 24 horas, vamos ver como é que está essas informações de a Piacá, vamos ver aqui, olha, a Piacá, nesse momento, quarta-feira, 10 de junho de 2020, nós temos 23 casos confirmados, do novo coronavírus em a Piacá, nós temos 47 casos descartados, temos 5 casos suspeitos, 75 casos notificados, no total, 15 pessoas curadas, e 2 pacientes internados, no hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, em Tabacuona, são essas informações de a Piacá, você que é de a Piacá, você chegando aqui na nossa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, nós temos aqui o boletim atualizado, desta quarta-feira, 10 de junho de 2020, véspera de feriado, a Piacá então subiu 5 casos, ontem já tinha ido para 20, hoje mais 3, 23, 23 casos confirmados, e 15 pacientes curados, ou seja, em a Piacá, 8 pessoas continuam com o novo coronavírus, sendo que 2 pessoas estão internadas, no hospital São Vicente de Paulo, com o caso confirmado da Covid-19, em tratamento na UTI Covid, no hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus, Tabacuona, são essas informações do boletim, da Secretaria Municipal de Saúde de a Piacá, um abraço aí para a secretária Carmelinda, ao prefeito Fabrício Cebaldi, que está sempre acompanhando o nosso programa, por toda a rede do Facebook e do Youtube, de a Piacá, a gente vai seguir para Bom Jesus do Norte, vamos ver como está o painel Covid-19 de Bom Jesus do Norte, atualizado hoje também, dia 10, a prefeitura atualizou, nós já temos aqui as informações, também nós vamos ver como está o painel Covid-19, São José do Calçado, daqui a pouco, vamos primeiro para Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Norte não confirmou caso hoje, olha que coisa boa, é pelo menos aí 24 horas sem confirmar caso, vamos ver como está o painel Covid-19 de Bom Jesus do Norte, atualizado hoje, ao meio-dia, 10 de junho de 2020, Bom Jesus do Norte tem nesse momento, 141 casos notificados do novo coronavírus, 88 casos descartados da Covid-19, 22 casos aguardando o resultado do exame, 30 casos confirmados do novo coronavírus, e 29 pessoas que já foram curadas, a situação de Bom Jesus do Norte, de toda a região aí, é a melhor, porque lá só tem um paciente, que ainda continua em tratamento, é um morador ali do bairro São João, nas imediações da Pracinha São João, apenas um morador que continua com o novo coronavírus, Covid-19 em Bom Jesus do Norte, e está em tratamento aí, se recuperando da Covid-19 aí, em Bom Jesus do Norte, então está aí somente um caso que continua, 30 casos confirmados, 29 curados, apenas um morador, essas são as informações do painel Covid-19, Bom Jesus do Norte, e a gente sobe agora lá para São José do Calçado, agora para falar aí, dos casos confirmados, mas tivemos as informações aí, que foi postado em um Facebook lá de São José do Calçado, seria o Facebook do comunicador da Prefeitura da cidade, que o prefeito teria testado positivo para a Covid-19, são as informações que recebemos aqui no comentário da nossa live, não confirmamos ainda, pois nós não ouvimos essas informações. Erlene Júlia, boa noite para você, seja bem-vinda, Aparecida Gonçalves, minha charada de sobrenome, Penha Peixoto, sejam todos muito bem-vindas, Sandy Leandro, Francisco Souza, Elza Machado, boa noite para você, o João Vito Bastos, minha cidade natal, a P.A.K. se aumentando, pois é, João Vito, essas são as informações que temos, e a P.A.K. para informar para todos e todas, o Paulo Sérgio Silva está com a gente aqui, obrigado pelo carinho da audiência, Eva das Graças, Rafael de Paula, Paulo Sérgio Silva, parabéns pelo excelente trabalho, o blog Alain Gonçalves, obrigado a você, Paulo Sérgio está sempre com a gente, no Santa Rosa, Bom Jesus, Maikinho Saviana chegou na nossa live, esse é meu amigo, sinceridade com credibilidade, em suas informações, parabéns, é o nosso futuro vereador de Guaçuí, Batista Provet, falando aí para a gente, obrigado aí Batista, estamos ao vivo para toda a rede do Boca no Trambone 2, aí no Facebook também, obrigado, é o nosso amigo Batista, sempre compartilhando nossas lives, vamos então agora, voltamos para Bom Jesus, meu Deus do céu, clicamos errado, vamos para São José do Calçado, vamos subir para Calçado, voltou para Bom Jesus da Poona, volta lá, vamos para São José do Calçado, trazer as informações de lá, as informações é que o prefeito, teria testado positivo para Covid-19, juntamente de sua primeira dança, as informações que temos, é que em 48 horas, subiu 8 casos confirmados na cidade, e nós vamos ver esses casos aí, os 48 casos confirmados do novo Covid-19, lá em São José do Calçado, olha, São José do Calçado, no boletim painel Covid atualizado hoje, quarta-feira, 10 de junho de 2020, nós temos neste exato momento, 32 casos confirmados do novo coronavírus, em São José do Calçado, 32 casos confirmados, nós temos 49 casos suspeitos, subiu muito esses casos suspeitos, 49 disparou, o povo de São José do Calçado, tem que respeitar esse isolamento aí, o desmascrim subiu muito, nenhum óbito confirmado, graças ao bom Deus, 24 pessoas já foram curadas, 72 pessoas descartadas, da Covid-19, lá em São José do Calçado, nós temos aqui, as informações que no centro baixo da cidade, subiu para 16 casos confirmados aí, o centro baixo de São José do Calçado, subiu aí, de 13 para 16 casos confirmados, isso de ontem para hoje, no total, nas últimas 48 horas, foram em 8 casos confirmados, nós temos o Cizernando de Saviana, é, tem 2 casos confirmados lá naquele bairro, que é o Buraco Quente, em São José do Calçado, 2 casos confirmados de Covid-19 lá, o loteamento São Domingos, conhecido também como Panelão, tem neste momento, 2 casos confirmados de Covid-19, o José Pereira Tatajiba, não confirmou o caso, lá neste bairro, que é o bairro Niterói, é isso? Bairro Niterói, São José do Calçado, não tem casos confirmados, o Pedro Ideraldo de Almeida, o Pedro Ideraldo de Almeida Lima, conhecido também como Terra Roxa, 2 casos confirmados, o Austorvo Virgílio Lobos, Terra Pelada, 2 casos confirmados, o João Marcelinho de Freitas, que é a vala, não confirma casos de Covid-19, em São José do Calçado, nós temos aqui o Centro Alto, que é a parte de cima da cidade, praça, hospital, delegacia, folha, e tudo mais, aquela parte de cima lá, então, 5 casos confirmados, na parte de cima, São José do Calçado, na Fazenda Velha, Alegoria e Bandeira, não tem casos confirmados, em outras zonas rurais da cidade, também não tem casos confirmados, em Alto Calçado, também conhecido como São Benedito, um caso confirmado, Airituba, conhecido também como Palmital, dois casos confirmados, Divino do Espírito Santo, conhecido como Jacar, não tem nenhum caso confirmado, e tivemos aqui em nossa live, o comentário da nossa amiga Tânia, que está sempre acompanhando com a gente, que o prefeito teria testado positivo, para a Covid-19, junto de sua esposa, boa noite para você, Sônia Noel, Elza Machado, Sônia Noel está sempre com a gente, em Cabo Frio, região dos lagos, é a Pia Cá, infelizmente, tem muita gente, que não respeita o isolamento social, os comentários da nossa amiga, Elza Machado, Cidinha Nele Teodoro, chegou boa noite para você, boa noite Eva das Graças, Josimar Botelho, o Carlos Silva, o Marcos Antônio, está todo mundo por aqui, acompanhando o programa, Notícias do Gente, então olha, toda a farsa hoje, já foi desmontada, aí o caso lá, do Hospital Estadual São José do Calçado, não vai fechar a UTI geral, coisíssima nenhuma, vai começar, aconteceu o seguinte, a abrir 10 vagas na UTI Covid, e vai ampliar a UTI geral, para 10 vagas, coisa boa, e a verdade já veio à tona aqui, já desmentimos tudo, que foi inventado aí, por uma moto que rodou na rua, nós temos aqui também, só para você, que a gente não juntamos as informações, mas vamos voltar aqui, numa situação, sobre as informações, que postamos ontem, que a gente gosta, de deixar você bem informado, e deixar tudo muito bem claro, e tudo muito bem explicado, então a gente vai voltar aqui, na moto, nós vamos voltar nesse assunto, aí do Hospital Estadual São José do Calçado, nós vamos mostrar, o que foi falado nessa moto, a gente está buscando aqui, no site do Broga da Gonçalves, as informações que noticiamos aqui ontem, sobre este caso, hoje tivemos muitas notícias, em Bom Jesus da Bacuana, Bom Jesus do Norte, nós estamos destacando as principais, aqui no site do Broga da Gonçalves, ao vivo para toda a rede, do Facebook e do Youtube, isso aí, achamos, acho que está aqui, eu acho, pelo menos eu acho, vamos ver aqui, eu acho que está sim, eu acho que está aqui dentro, esse conteúdo, acho que está aqui sim, está aqui pessoal, o que acontece, para você que não entendeu, que moto foi essa, que áudio foi esse, talvez você recebeu no seu WhatsApp, talvez você que mora no ABC Capixaba, ou em IAPH, Bons do Norte, São José do Calçado, você ouviu essa moto aí, ouviu algum grupo de WhatsApp, compartilhar esse áudio aqui, tudo que foi falado aqui, é fake news, ainda usaram a vinheta do presidente, Pantão da Globo, escuta a fake news, que foi propagada, nas ruas de São José do Calçado, uma grande inverdade, que causou muito pânico na população, a gente vai reproduzir aqui, para você entender, de que a gente está falando, olha só, comunicado importante, informamos a população, de São José do Calçado, que de acordo com as informações, colhidas na direção do Hospital São José, a cidade ficará sem UTI geral, a partir de hoje, passando a ser exclusiva, para pacientes de Covid-19, a UTI está sendo esvaziada, os pacientes que se encontram internados, estão sendo transferidos, para outras cidades, e os que vierem a ter necessidade, de internação em UTI, também serão transferidos, com isso, o hospital deixará de atender, cirurgias eletivas, atendimentos de ambulatório, ortopédico, e outros, a população precisa se mobilizar, para pedir, as autoridades competentes, que impeçam, reaja São José do Calçado, ou ficaremos, sem UTI geral, entende-se a necessidade, de uma UTI, para atendimento, aos pacientes, confirmados, com Covid-19, mas que seja, através de ampliação, da mesma, em nosso hospital, como tem sido feito, em outros hospitais, Então está aí pessoal, isso aí que é o áudio, que nós estávamos referindo aqui, que é uma grande inverdade, uma fake news, é disso que estamos falando, todo o conteúdo narrado, nesse áudio, é uma grande mentira, nada disso aconteceu, e nada disso vai acontecer, uma grande inverdade, que foi colocada, aí na rede social, colocada nos grupos, de WhatsApp, esse áudio, é isso que estamos falando, que é uma mentira, e por isso, estamos aqui, desmentindo, toda essa fake news, aí, que aconteceu, no hospital estadual, São José do Calçado, que na verdade, vai ser o que? Não está sendo deslaseado, o hospital coisíssima nenhuma, a UTI geral, não vai deixar de funcionar, coisíssima nenhuma, todos que procurarem, precisarem de internação, na UTI geral, serão internados, e também, aqueles que precisarem, de internação, na UTI Covid, serão internados, pois hoje, já chegou todo o equipamento, aí, para internar, lá na UTI Covid, vocês estão vendo, aí, todos os equipamentos, respirador pulmonar, ventilador mecânico, tudo chegou hoje, e se for necessário, a população, que precisar de internação, naquele hospital, no hospital, estadual, São José do Calçado, com Covid-19, vai ser internado, e como eu informei aqui, serão 20 leitos, de UTI ao todo, serão, 10 leitos, de UTI Covid, e 10 leitos, de UTI geral, e não vai misturar, os pacientes, de Covid, com pacientes, que estiverem, com outras doenças, está certo, então, essas são as informações, desmontamos toda a farsa, toda a enganação, e agradeço a todos, pelo carinho da audiência, esse foi o programa Notícias Urgente, desta quarta-feira, 10 de junho de 2020, amanhã, feriado, em algumas cidades, aqui da região, ponto facultativo, em outras, e na sexta-feira também, obrigado a todos, pelo carinho da audiência, e até a próxima, blog Alô Gonçalves, uma boa noite para você, uma ótima quinta-feira, e até mais, tchau!